é um dos professores que estava lá quando a história do ensino de tradução começou na PUC-Rio e vem desde então formando tradutores que se inseriram no mercado de trabalho com sucesso. Ela também vem, ao longo de todos esses anos, da mesma forma, contribuindo para os estudos e para o ensino da tradução com sua pesquisa constante e relevante. Antes de passar a palavra à professora Márcia Martins, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer um agradecimento público e pessoal, mas posso afirmar que falo no meu nome e em nome de muitas pessoas que, como eu, foram e são alunas e alunos dela na PUC-Rio. Quero agradecer a você, Márcia, por ter, nesses mais de 20 anos que nós nos conhecemos, me ensinado tanto, me incentivado sempre e colaborado incansavelmente comigo em todas as áreas em que atuo, como aluna, tradutora, professora e coordenadora. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada mesmo por me dedicar sempre tanto do seu tempo, como se só eu existisse em sua vida, e por compartilhar tanto conhecimento comigo. Você é uma inspiração para mim. É com muito prazer que passo a palavra para você, para que você abra oficialmente este evento. Obrigada, Lourdes, pelas suas palavras. E é mútuo, é uma alegria muito grande, desde sempre, participar desse curso e acompanhar tantos ex-alunos e hoje colegas tão queridos e tão bem-sucedidos. Então, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muito as organizadoras do evento, as professoras Lourdes Sete, Rafaela Quental e Tereza Carneiro, pelo convite, e com meus mais sinceros parabéns pela iniciativa. E é muito bom estar aqui hoje, é uma alegria muito grande, nesse encontro que celebra o Dia do Tradutor, e que é fruto da iniciativa conjunta de dois campos de estudo e prática que nasceram unidos aqui na PUC-Rio, em 1968, quando foi criado o Bacharelado em Letras, Tradutor e Intérprete. E, depois, esses campos foram se separando aos poucos, até se tornarem cursos inteiramente independentes, cada um buscando a sua identidade própria e distinta. E, recentemente, começou a se esboçar um movimento muito auspicioso de reencontro, de reunião com o ingresso de intérprete de línguas orais e de sinais na linha de pesquisa em tradução na pós-graduação Estreito Censo, com a participação de docentes do curso de formação de intérpretes no atual Bacharelado em Letras, Tradução, e com esse encontro organizado pelas coordenações dos cursos de especialização em tradução e formação de intérpretes de conferência, além da professora Tereza, que atua em todos os cursos de tradução oferecidos pela PUC-Rio, nos níveis de graduação, pós-Lato Censo e pós-Estrito Censo. No evento de hoje, eu não poderia deixar de homenagear a professora Maria Cândida Bordenado, responsável pela implantação do curso de tradutor e intérprete da PUC e por iniciativas pioneiras no campo da tradução no Brasil. E eu faço essa homenagem aqui não só no nome da PUC-Rio, mas em nome da comunidade dos estudos da tradução e da interpretação no Brasil. Numa rápida retrospectiva, eu posso dizer que a história da área de tradução da PUC-Rio, assim como a atuação intensa da instituição no sentido de promover a valorização da tradução no Brasil e, mais tarde, a pesquisa em tradução, estão indissociavelmente ligadas ao nome da professora Cândida, que, por coincidência, ou, quem sabe, por intervenção de São Jerônimo, faz aniversário hoje. E é com muita alegria também que a gente vê que a Cândida está presente aqui e queríamos, então, dar os parabéns com todo o nosso afeto e gratidão. E eu vou mencionar aqui algumas dessas iniciativas pioneiras de Cândida Bordenave, uma mestra querida de tantos nós, começando pela já mencionada estruturação do bacharelado em letras, tradutor e intérprete na PUC-Rio, o primeiro do país, criado na esteira da Reforma Universitária de 1968, como eu comentei, que autorizou a abertura de habilitações profissionalizantes. Como não havia, na época, outras experiências brasileiras, a professora Cândida, não só tradutora, como também intérprete de conferência formada pela Georgetown University, foi conhecer cursos de tradução e interpretação na Alemanha na França, como o da ESIT, para poder montar o currículo desse novo bacharelado. Inicialmente, ela ficou coordenando a parte de interpretação, até que o professor André Becken, igualmente mestre de muitos nós, assumiu esse cargo e nele permaneceu até se aposentar em julho de 2016, formando várias gerações de intérpretes. Inclusive, foram duas intérpretes formadas pela primeira turma que ousaram desafiar o monopólio do mercado de interpretação da época, dando oportunidade para muitos outros profissionais com formação acadêmica. Então, com o ingresso do professor André, a Cândida foi, então, para a tradução, onde atuou por 30 anos. E, nessa trajetória, ela foi responsável pela idealização, planejamento e realização dos dois primeiros encontros nacionais de tradutores, em 1985, encontros que ficaram na história pela presença de figuras emblemáticas como Paulo Rona, Antônio Weiss, Ivo Junqueira e Carlos Lacerda, que participou na condição de tradutor. E vale ressaltar que esses encontros deram frutos que até hoje permanecem, que são os encontros nacionais de tradutores, atualmente promovidos pela BRAPT, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, e que já vão para a 14ª edição, prevista para 2022. Eles não são anuais, são trienais, não têm uma periodicidade muito certa, podem acontecer de dois em dois anos ou de três em três anos. E, continuando as iniciativas da professora Cândida, ela foi a primeira coordenadora do Grupo de Trabalho de Tradução da ANPOL, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística, quando ele foi criado, em 1987. Só que os grupos de trabalho, ou GTs, são tradicionalmente formados a partir de áreas existentes no nível de pós-graduação. E, na época, a tradução só tinha espaço na graduação. Mas a Cândida conseguiu que a ANPOL abrisse uma exceção e abrigasse um GT de tradução, que funciona até hoje, e não mais em caráter de exceção, já que a tradução passou a ocupar inúmeros espaços nos programas de pós-graduação do Brasil todo. E também devemos à Cândida outra iniciativa pioneira, que foi a abertura do curso de especialização em tradução da PUC-Rio, em 1997, formulado e implantado por ela, junto com a equipe de tradução do Departamento de Letras. O curso que é oferecido hoje tem a sua gênese nesse primeiro, embora tenha tido várias reformulações ao longo desses mais de 20 anos. Então, de certa forma, podemos dizer que a história da tradução e da interpretação na PUC-Rio corre paralela à própria história dos estudos da tradução do Brasil, diante da participação da universidade no desenvolvimento do campo e nos acontecimentos mais marcantes. Os anos de 70, 80 e 90 do século XX foram de intensa ebulição teórica, precedida no final dos anos 50 e na década de 60 pelas abordagens linguísticas da tradução desenvolvidas por Vinay Garbelnet, Jorge Munan, o Eugen Neida e o J.C. Catford. E, em 1972, o trabalho que James Holmes apresentou na sessão temática de tradução no Terceiro Congresso Internacional de Linguística Aplicada, em Copenhague, é considerado um marco fundador da disciplina Estudos da Tradução, tal como a conhecemos hoje, uma disciplina acadêmica voltada para o estudo da tradução em geral, incluindo tradução literária e não literária, tradução audiovisual e diferentes formas de interpretação de e para línguas orais e de sinais. A convocação de Holmes no final do trabalho, desse paper, de que estava na hora de começar a meta-discussão, foi prontamente acolhida. e até hoje as reflexões foram surgindo e se corporificando em teorias e abordagens influentes que vêm sendo adotadas. Por exemplo, a teoria do escopo, a teoria dos polissistemas, estudos descritivos, abordagens empíricos experimentais, pesquisas textuais e discursivas com córpora, desconstrução, a teoria da invisibilidade de Lawrence Venute, tradução e gênero, tradução e estudos pós-coloniais, narratologia, sociologia da tradução. E os congressos e demais eventos acadêmicos, na época, eram palco de grandes debates, sempre bem acolorados e, muitas vezes, polarizados. Perspectivas logocêntricas versus pós-estruturalistas, abordagens cognitivas versus literárias ou filosóficas, e assim por diante. Então, nessas décadas, sobretudo a partir dos anos 1980, a efervescência do campo da tradução reverberou na PUC-Rio, com a presença frequente em cursos e palestras de nomes como Anthony Pym, Aurodo de Campos, Théo Hermann, Liv and Dulce, Rosemary Arrojo, Douglas Robinson, Harish Trivedi, Michael Cronin, Stella Tagnin, Daniel Gilles, entre muitos outros, sendo que alguns deles estiveram conosco bem mais de uma vez. E esses eventos ensejavam ótimas discussões para a troca de ideias, compartilhamento de reflexões, questionamentos, esclarecimentos. E o nosso campus vivenciou ativamente a história em construção da disciplina. Nesse novo milênio, houve uma acalmada na produção de novos paradigmas e teorias, pelo menos na área da tradução. E o protagonismo passou a ser dos comentários, dos refinamentos das teorias existentes, dos ajustes, da análise crítica, ou seja, da meta-teoria, além dos estudos aplicados. Igualmente produtiva, essa tendência atual vem produzindo inúmeras reflexões e trabalhos instigantes. Mais uma vez, a porquê Rio entende o novo momento e responde a ele com a produção de uma robusta massa crítica que nos traz muito orgulho. Um exemplo eloquente são as teses e dissertações da pós-graduação Estrito Censo e as monografias dos cursos de especialização, sem falar dos ativos, capítulos de livros e trabalhos apresentados em congresso. Inclusive, a criação do nosso periódico online, tradução em revista, em 2004, se deveu à vontade de divulgar as excelentes monografias da especialização em tradução que compuseram quase que integralmente o primeiro número da revista. Voltando agora o foco para a área da interpretação, tanto de línguas orais como de sinais, podemos perceber uma grande inquietação teórica. No cenário da interpretação de e para línguas orais, onde os destaques na segunda metade do século XX foram a teoria interpretativa da tradução, formulada por Marianne Dederer e Dani Kasseleskovic, da ESIT, e o modelo dos esforços de Daniel Gilles, propostas novas estão surgindo e sendo divulgadas em congressos e publicações. O Franz Fohacker, uma das principais referências nos estudos desse campo, considera que os estudos da interpretação estão se tornando cada vez mais diversificados. E os números temáticos sobre tradução, 23 e 24, organizados para tradução em revista pelos professores do nosso curso de especialização em formação de intérpretes, Rafaela Quental, Denise Vasconcelos e Cristiano Sanches, são uma evidência dessa diversidade. Um dos movimentos naturais desse estágio de consolidação e expansão de território é um interesse historiográfico, cobrindo temas como a história das teorias, das práticas, dos intérpretes e do próprio campo. No Brasil, destacam-se o trabalho pioneiro de Reinaldo Pagura, a sua tese de doutorado de 2010, sobre a interpretação de conferências no Brasil, com ênfase na história de sua práxis profissional e na formação de intérpretes brasileiros. Há também outros estudos historiográficos enfocando práticas intérpretes, como o de Denis Silva Reis, pesquisador muito produtivo nessa área, e também nessa linha historiográfica o de Cristiano Sanches, de 2020, sobre a evolução histórica dos estudos da interpretação do Brasil. A interpretação em língua de sinais, por sua vez, é um campo que vem reivindicando um mais do que merecido espaço no ensino e pesquisa da tradução e da interpretação do Brasil. A interpretação de e para libras, impulsionada por políticas públicas urgentes e necessárias, vem sendo objeto de grande atenção por parte de pesquisadores brasileiros, fomentando debates, inclusive, sobre a categorização da modalidade. Há quem a conceitue como tradução intersemiótica, definida por Jacobson como a interpretação de signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais. Há também quem defenda que se trata de tradução para acessibilidade, designação que enfatiza o seu papel de integrar na sociedade pessoas com algum tipo de necessidade especial. E as discussões sobre esse tema, desenvolvidas por alunos e intérpretes de libras nas aulas da pós-graduação Estrito Censo, aqui na PUC, têm gerado argumentações muito interessantes, delas emergindo a proposta dos conceitos de tradução intermodal e multimodal. O Rafael da Mata, por exemplo, que vai falar daqui a pouco, pondera que, mesmo as línguas de sinais sendo línguas de modalidade visual, ainda assim produzem informação verbal, o que as deixaria de fora da definição iacobsoniana de tradução intersemiótica. E, diante disso, ele defende o uso do termo tradução intermodal, aquela que ocorre entre línguas de modalidades diferentes, quando nos referimos à tradução entre uma língua oral e uma língua de sinais, por exemplo. O Juan Diniz, por sua vez, que está aqui interpretando agora, considera inadequada a noção de tradução como acessibilidade, desenvolvendo uma argumentação que eu vou procurar resumir aqui, usando as suas próprias palavras. Diz ele que, quando pensamos em ambientes acessíveis, nos remetemos àquilo que é tangível, material, como rampa, bengala, recursos para a escrita braia, tecnologias assistivas, órteses, próteses, etc. Mas, quando falamos em libras, não estamos lidando com uma comunicação alternativa ou um recurso que vai tornar o surdo autônomo. trata-se de uma língua independente, mutável, flexível, autônoma e com o mesmo status e propriedades das línguas faladas. Quando se vê um teatro ou qualquer outro lugar que tenha interpretação para libras, é o lugar que se torna acessível, na medida em que atende às necessidades linguísticas daquela comunidade específica, na medida em que respeita os seus direitos linguísticos. Então, o conceito que ele propõe é o de tradução multimodal, em que a multimodalidade se refere tanto à linguagem, os multimeios semióticos que se entrecruzam na tradução, quanto à língua, que pode ser da modalidade viso-espacial ou da oral auditiva. Então, mais uma vez, nosso campus é testemunha da consolidação de áreas do conhecimento e de suas ramificações, contribuindo com iniciativas e reflexões muito promissoras. Mas agora eu passo a palavra aos palestrantes, dando início a uma programação que reflete bem a vitalidade e a diversidade da tradução e da interpretação sobre os prismas da formação, da prática no mercado de trabalho e das perspectivas futuras. E eu finalizo, então, replicando o convite de James Holmes, que tem início a meta-discussão. Então, obrigada a todos, obrigada por esse espaço, obrigada mais uma vez, Cândida, espero ter reproduzido algumas das suas atividades e iniciativas, e então desejo um bom encontro a todos. E parabéns aos tradutores e intérpretes pelo dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Márcia, muito obrigada por nos ter trazido essa história tão robusta, o papel tão importante da PUC na construção da história, da tradução e na formação de tradutores e intérpretes, lá desde o início até os nossos dias. a gente vai passar agora para o primeiro painel, esse painel chama-se Tudo Começou na PUC-Rio, e eu passo então a mediação para a professora Rafaela Quental, para ela dar início a esse painel. Muito obrigada, Lourdes, obrigada, Márcia, também pelas palavras, foi um panorama muito completo da área do percurso acadêmico e dos nossos cursos na PUC-Rio de tradução e interpretação. Eu quero começar dando parabéns para todos nós pelo nosso dia, parabéns à Cândida pelo aniversário, que bom que ela está aqui conosco, e agradecer primeiro os intérpretes, os intérpretes de Libras, e nessa sessão, nesse painel que se chama Tudo Começou na PUC, temos interpretação também em inglês-português. Então, a primeira palestra da Ana Viana vai ser em inglês, a segunda vai ser em português, e as duas terão interpretação. Para quem não conhece como usar a interpretação, eu vou dar uma explicação rápida. Na base do Zoom, você tem um painel com vários símbolos, e um dos últimos do lado direito é interpretação. clicando ali, você escolhe a língua que você quer ouvir. Então, quando a palestrante falar em inglês, se você quiser ouvir a tradução em português, você clica na língua português, e você vai ouvir a tradução. Ok? Espero que tenha ficado claro, qualquer dúvida, podem escrever no chat. Agradeço também os intérpretes em inglês-português, então, que estão conosco, Eric, Silvio e Mariana Rego, e os intérpretes de Libras. Então, expliquei os canais. Então, essa mesa, tudo começou na PUC, para essa mesa, nós convidamos duas ex-alunas, uma de interpretação e uma de tradução, como, aliás, em quase todas as mesas, falando ao longo do dia, que fizeram carreira brilhante, que começaram, fizeram sua formação na PUC, e fizeram uma carreira muito interessante. A primeira delas, eu não vou falar muito delas, vou deixar elas mesmas contarem a sua história. a primeira, então, vai ser a Ana Viana, que acabou sendo conhecida como a intérprete do Oscar, e a voz do Oscar, tem muita visibilidade, e depois a Débora Fleck, que também fez uma carreira brilhante no campo da tradução literária, outra área completamente diferente, então, muito interessante. Então, acho que eu posso passar a palavra para a Ana Viana. Que tal? Podemos? Olá, pessoal, podemos, podemos sim. Valeu, Ana, obrigada. Compartilhar minha tela aqui. Ok, todos vêm à tela, né? Sim, Ana, perfeito. Está ótimo, então, muito obrigada. Ok, então, agora estou mudando para o inglês, estou apenas dando o tempo para os interpretadores para mudar o seu canal. E aqui nós vamos. Então, como isso tudo começou? Meu dream job foi ser um oceanógrafo. É muito surpreend, como Jacques Cousteau. Eu não sei se vocês conhecem quem ele é, porque você é muito mais jovem que eu sou. Então, eu decidi que eu seja um biólogo, e eu viajou o mundo, como Darwin, e eu viajou, você e eu de novo de novo de novo de novo. E aí, que foi o meu dream job. Então, eu decidi que eu vou estudar biologia. E, se você reconhece me aqui, eu sou o meu aqui grátis e rindo. Então, foram meus dias de novo. E aí, tive um blast. We had lots of fun, and we had, well, let's call them expeditions to Búzios and to Cabo Frio. These are all beach places around Rio. And I went into mangroves, and I went into forests, and I had a lot of fun. But let's face it, it was more fun than actually study. So during my second year in college, I fell in love with molecular biology and genetics, and I started my internship at the Federal University of Rio de Janeiro. And it was amazing. I loved it. I had found my calling. That's what I wanted to do for the rest of my life. So I really invested in the career. This is me in a conference with some of my laboratory colleagues, and I went all over the place presenting my work, and I did my master's in biophysics. I lived in Paris for a year, and I did all my practical experiments in Paris, and I knew how to sequence an RNA virus, much like the SARS-CoV-19 virus. So, you know, PCR, been there, done that. So when I came back from Paris, I had quite the shock, the cultural shock. You know, I realized that doing science in our country in a federal university was not for me. If I only knew then how my skills would be very valuable, now I might have gone on to stay as a biologist. But anyways, I decided to, you know, finish the whole thing. I concluded my master's and left it all behind. Kind of crazy, right? So, of course, I had to make ends meet. I had to work. So I went on, you know, working in different jobs. I was an assistant to a hotel manager. I worked in a travel agency, places where, you know, English and French would be valued. And then my sister, whom you all might know, Branca Viana, also an interpreter. And let's spoil a little alert here. She's also the producer of podcasts, a very good one called Praia do Sausage. So go there and listen to it. So she told me about the interpretation course at the Catholic University of Rio. And so I started. I enrolled. At the time, it was a two-year course. We had classes almost every day. And so I studied in the morning and I worked in a clothing store in the evening. And I did that for two years. And it was great. You know, I had lots of fun and I learned a lot. And I will never forget the most terrifying moment in my life was my first interpretation at Buki. It was a recording on Georgia O'Keeffe. You can see here a picture of one of her paintings. And it was in special English. I'm not sure if you know what special English is in the West of America. And it is English spoken very slowly. And the only thing I had to do was to shadow it. That is, I was doing English into English and I couldn't do it. It was horrible. Had I forgotten all my English? Come on. I lived in the U.S. for three years in total. I know how to speak English. But, you know, tearful moments followed. But I decided to soldier on and I trained and trained and trained, much like you guys are doing now. And I started getting the hang of it, which was really great. So, you know, this very long introduction to talk about the Oscars. You know, I guess that's what you're here to talk about and to hear me talking about. So, for more than 20 years, the so-called voice of the Oscar ceremony in Portuguese belonged to Elizabeth Hart. That's a picture of her here. And I had the pleasure and the honor of being her booth mate in a couple of events. And, well, I can tell you it was a humbling experience to work with Elizabeth Hart. She was a, you know, walking dictionary. She knew absolutely everything. And while she died in 2007, she worked until the end. She worked very hard and she was really a wonderful interpreter. So, that same year, in 2007, Hedric Global decided to test, not only me, but many other colleagues, to see who would replace Elizabeth in the next 2008 broadcast of the Oscars. And actually, my sister and I were the finalists. Our voices and interpretation styles are very much alike. So, but I got the spot. What can I say? Sorry, sis. But she actually replaced me once when I was working on a mission for the IMF in Guinea-Bissau. And she took my place. And also, by the way, the IMF was another job I got after a test. So, you know, I love doing tests. Maybe I get all the good jobs if I do tests. Yay. And thanks to Pukia, of course. So, let's talk about live TV. I did not have sex with that woman. That was my first interpretation. Of course, not that sentence. But this was the Bill Clinton's acquittal speech in the Rose Garden. I was around six months pregnant of my son. And I went to Global News to do that. And it was terrifying. It was like two minutes long. But it was horrible. I was terrified it was the first time I was doing live TV. But anyways, that was my first experience on live TV. Then I had the honor and the pleasure of being Barack Obama's voice during the presidential debates. Of course, that is the honor of my life. But, you know, I also had to be Sarah Palin's voice. That's not my proudest moment, not as an interpreter, because I did a good job, but because I don't like her. And I also helped William and Kate, as well as Harry and Meghan, saying, I do. So, I can say I married all the royal couples. And I can assure you it's a very, very hard task. Because you have to know all the prayers and you have to follow the sermons. And it's really formal and it's quite nerve-wracking. So, I guess presidential debates and royal weddings are much harder to interpret than the Oscars, I can assure you. So, since 2008, I became the official voice of the Oscars and I became part of this amazing team. And that's the first thing you should know about this, about the Oscars, is that, you know, I have so many people supporting me. So, for a couple of months, I get to be part of this amazing team for the broadcast. And we share all kinds of information. We have a WhatsApp group and we have at least two preparatory meetings. We have one rehearsal. And, you know, having all these people, you know, helping me out makes truly a world of difference. So, the first thing you have to do when I know when the date is going to be for the Oscars is to know who will be hosting the Oscars ceremony that year. And that's always the headache. Because, you know, they are not scripted. They use lots of improv. And they sometimes sing sort of, you know, you know, when the people, when they sing and talk at the same time. So, you're not sure if you should interpret that or not. And it's horrible. So, thank God for the last two years, the organizer decided not to have hosts. So, you have, you know, actors and directors coming up and presenting the award. So, you don't have that whole opening, Oscar opening session, which is really a headache. And then, of course, the second step is to see who are, what are the movies or which are the movies that are nominated in the different categories. And then, you might ask me, are you a movie buff? Like, are you a real cinephile? Do you love going to the movies? Well, the answer is no. But the truth is, you know, just like in any event as an interpreter, you don't have to be a physician to translate a medical conference, right? I mean, you prepare, you study, and that's what I do for the Oscars. Because, of course, during the Oscar season, I will always, you know, go a lot to the movies, of course, and watch all the films that are nominated. But that's not a regular thing in my life. And I'm pretty much a neat freak. I'm a Virgo, if anyone is interested in that. And so, for most of my conference, I prepare my glossaries on a Word document. But for the Oscars, especially for the Oscars, I do it all on an Excel spreadsheet, because this allows me to put in hyperlinks. And so, I start with the first films that are nominated, and I work from there. And you can see here in red, you see here in red, you have, I highlight the categories for which that film is nominated. And then, if you click on that red little thing there, you'll be taken to the specific file of that actor or director, where we'll have more information on that person, so that I will be ready to translate if this person actually wins the Oscar. And now, what are the details I include in this? So, for the main categories and the main nominees, I really go into a deep dive into the person's, the actor, the director's lives. And I try to know, for instance, the name of their hometown, or their high school teacher, or if they support any kind of social cause. We've seen that a lot in the Oscars. Some people, you know, support different, you know, environmental causes. So, it's good to know what kind of thing might come out in that person's speech, and if they're influenced by any type of acting school, or someone they might thank. And, of course, I include the name of their spouses, their children, their parents, and things like that. Because, you know, no matter how many awards this person has over their mantle, they are always nervous, you know, going up those stairs, and in front of, you know, that huge audience, and plus the broadcast all over the world. They're nervous. So, they might start, you know, blurting out names like crazy, you know, oh, thank you to Miss Gazinski, my high school English teacher, whatever. So, it's good to know what kind of thing might come up in their speech. So, I do my best to keep up with them. A question that is frequently asked is, how do you translate the jokes? The funny jokes? Hashtag not really. Well, my rule of thumb is, know your audience, know your client, you know. And in this case, it's, you know, the Brazilian public, someone who's there at, you know, midnight, watching Hidro Globo, right after Big Brother Brazil. So, I believe this is someone that does not speak English, someone that probably is not very knowledgeable in American culture and politics. So, what I try to do is, before Oscar season, I try to, you know, keep in touch with what kind of lingo is going around in Brazil. So, I watch things like Porta dos Fundos, and Minha Mãe é uma Peça, because then you have all that slang in Portuguese. And then I will try to introduce a couple of words and slangs and stuff, of course, after talking to Hidro Globo, because they have their own policies in terms of what you can and cannot say. So, I try to introduce a couple of words to make it, you know, culturally significant for my audience. So, I guess that's a good rule. You know, know who you're talking to, and try to adapt your interpretation to that. So, it's award season. Yay! Well, lucky for me, the Oscars normally, the Oscars are normally the last ceremony of the award season. So, I get to watch all the other awards, like the BAFTA, the Golden Globes, and, of course, there are lots of betting going on. You know, there are, you know, people who say, well, if you win the Golden Globes and the BAFTA, you're certainly going to win the Oscars. So, at least you have a good idea of who might be going up to the stage and doing their acceptance speech. So, that's what I do. I get paid to do that. I just sit back and watch the BAFTAs and the Golden Globes and the red carpet. It's super fun, and I get to know who is who, and I love it. So, there are all these surprises, and that's another question people ask me a lot. What do you do when there's something wrong, when something goes wrong? Like in this case with La La Land and Moonlight, where the awards were switched. Well, actually, to me, it doesn't make any difference. I'm just sorry for the commentators at Hidre Globe because they have to deal with the surprise. The only thing I have to do, as any interpreter has to do, is just follow and interpret what is being said on stage. So, to me, it's okay. I might have a moment like that, but, you know, it doesn't make a difference. I just have to interpret what is being said, and I'll let the commentators do their work. Okay, let me just have a little bit of water here. And here we go. It's time to go. So, time to work. The few first seconds are, of course, the worst. Like today, I always get nervous when I have to present something. So, I try to breathe. You know, I breathe in. I hold my breath, and then I breathe out. But, you know, my voice breaks. See, my voice breaks. My legs are shaking. But I try to keep my cool. I do my breathing exercises and everything. So, normally what I do is I stay facing Maria Beltran. She's the main presenter for the Oscars. And we communicate a lot by looking at each other. So, I won't overlap. You know, if she's talking, I won't talk over her, and she won't do the same for me. So, we're always facing each other. And, well, she's amazing. She's really a pro, and I love working with her. Now, a very important and controversial part of working for live TV is how do I charge for that? So, we try to follow, of course, high standards in terms of payment and how much we charge. And, you know, you studied a lot to get where you are. So, you should value yourself as well as your colleagues. So, what is my general rule for a live broadcast? So, if the live broadcast is on a major open television or major open broadcast, like the case of the Oscars at Rede Globo, my rule of thumb is to charge four to five times what I would normally charge. And I normally charge the Sintra rates. And for a subscription TV, like Global News, for the Royal Wedding, for instance, it's two to three times my basic rate. So, remember that, you know, it's live TV. It's a huge responsibility to be there in front of, you know, enormous amount of people who will probably for the first time in their lives get in touch with our profession. So, please, we have to be well compensated for that. And there we go. It's over. All of a sudden, all those months in preparation and all the movies I got to watch and the nervousness and everything. And there, all of a sudden, it's all over. And then all the technicians, the whole staff, they all come running to the stage, of course, and wanting to take pictures with us. Well, not actually us. They want to take pictures with Maria Beltrão, Jira Paz, and Arthur Chachel. But I just go in there, too, and take pictures, too. So, there you go. That's my fan moment. And so, every time we work, no matter if it's the Oscars or any kind of conference reunion, you always, you know, think back about, you know, what you could have done better. Maybe you should have used this word instead of that word. But experience and all the years I have in working with this shows me that you should never highlight the things you believe you did wrong. You know you did your best. So, don't beat yourself up too much. You know, go home, relax. And that is exactly what I do. I come home, you know, super excited and sleepless. And I would want to, you know, sit with my children and talk about all the things I've done today, all my achievements. But everybody's sleeping, so I'm alone. What I do is I chill a half bottle of champagne. I, you know, put my feet up and I count my blessings. Because it's really amazing to be part of that team and to do the Oscars. And it's amazing to represent my profession to all Brazilians around, not around the world, of course, all Brazilians in Brazil. And it's thanks to that visibility I get at the Oscars that I, of course, I'm able to secure more clients. But more importantly is I am sometimes invited to talk about this experience and then address an audience like yourselves of interpreters and translators and to be interpreters and to be translators. And so that's about it. Thank you so much for your attention. And I hope we have time for questions if you have any. That's a wrap. Thank you very much, Anna. Poxa, muito interessante. Muita gente fazendo muitos comentários e perguntas, mas a gente vai deixar para depois, tá? Vamos ouvir antes a Débora. Vamos dar a oportunidade de passar para agora a área de tradução e ver como foi o percurso da Débora, também começando no curso de tradução da PUC. No caso da Anna, eu já falei, vou repetir, ela foi aluna do curso de intérpretes da PUC e os intérpretes que estão atuando aqui hoje o inglês e português são atuais alunos formandos, tá? E aproveito para dizer que as matrículas estão abertas para o ano que vem, ok, pessoal? E que o curso vai ser semipresencial. Bem, Débora, seja muito bem-vinda. Pode abrir sua câmera. Tá me ouvindo? Sim. Sim, que bom. Obrigada, Rafaela. Queria agradecer o convite da Rafaela, da Tereza e da Lourdes. Também queria dizer que foi incrível a fala da Anna. Estou super feliz de estar aqui dividindo esse painel incrível com essa super profissional. Vou compartilhar aqui minha tela. Vamos ver. Bom, eu estou aqui para falar em nome não só de mim, como da Pretexto. Eu faço parte desse coletivo. Somos quatro tradutoras formadas pela PUC. A nossa empresa se chama Pretexto, Tradução e Afins, para quem não conhece. E foi muito incrível quando eu fui chamada para essa mesa para representar nós quatro, porque a nossa história começou literalmente na PUC. Então, não é um modo de dizer. Todas nós fomos marcadas e muito por essa experiência, por esse início na PUC. Aqui tem uma fotinha da gente. Nós quatro. Mariana Serpa, Thaís Paiva, eu, Débora Fleck e Gabriela Batista. Só para dar uma palhinha um pouco sobre a minha experiência. A minha formação também, a minha graduação foi na PUC, mas em administração. Depois eu mudei de área, eu fui fazer um mestrado em literatura brasileira pela UERJ. E depois, posteriormente, o curso de formação de tradutores pela PUC. Eu traduzo livros de ficção e não ficção, do inglês e do francês, para o português. Então, o curso de formação de tradutores da PUC, a gente cursou entre 2011 e 2012. E foi lá onde a gente se conheceu, foi a primeira vez em que a gente se conheceu, nós quatro, e descobrimos junto a possibilidade da tradução como uma carreira. Então, a princípio, nós vinhamos de experiências bem dísperes, cada uma de uma área diferente. A Mariana veio da psicologia, a Gabriela do cinema, a Thaís da produção editorial. Eu já trabalhava como revisora e copydesk, mas vinhamos de backgrounds muito diferentes. Então, foi o nosso ponto de encontro. E essa abertura para um novo panorama, para uma nova possibilidade de carreira. E o curso de um ano fez com que a gente pudesse entender as diferentes áreas da tradução, entender se aquilo realmente seria uma nova possibilidade de carreira para a gente. Porque nem todo mundo que faz o curso acaba seguindo, mas, no nosso caso, foi, de fato, um divisor de águas. E a gente sempre comenta, para quem faz as nossas oficinas, quem já fez, como que essa experiência foi marcante para a gente. Toda a seriedade e excelência dos professores contribuiu de forma definitiva para o que a gente veio a se tornar. E foi ali que o bichinho, a gente brinca que foi ali naquele momento que o bichinho da tradução picou nós quatro. Todas nós quatro saímos do curso com muita vontade de aprofundar os conhecimentos e estudar cada vez mais. E, a partir dali, a gente criou essa nossa rede, esse nosso grupo de afinidades que se estabeleceu lá em 2011. Com a conclusão do curso, começaram a surgir os primeiros trabalhos. A gente começou a fazer alguns testes, fosse para editoras, fosse para produtores de conteúdo, estúdios, para legendar programas. E tivemos uma experiência interessante, que foi o primeiro livro que fizemos a 12 mãos. Um desses livros que tinha muita urgência. A gente se reuniu com mais dois outros colegas e fizemos essa força-tarefa para dividir esse livro. E, a partir daí, a gente nunca parou de trocar, tanto trocas profissionais quanto criando essa rede de afinidades pessoais também. E a gente começou a entender que o tradutor não precisa necessariamente ser solitário. A gente conseguiu criar a nossa turma e se vincular de uma forma muito bacana. Então, havia já esse desejo, a partir do curso, esse desejo comum de continuar estudando e de continuar perto. Então, a gente brinca que a gente virou rata de oficina e de evento de tradução. Então, tudo que nós quatro somos aqui do Rio, então tudo que havia aqui no Rio de Janeiro, a gente ia atrás. Então, a gente fez todas as oficinas de tradução da Regina Lira, na CUC, os eventos que o Paulo Henrique de Brito fazia, conduzia, as oficinas com o Rubens Figueiredo. Começamos a participar dos congressos da Abrates, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E sempre com essa ideia, cada uma tocando também seus projetos individuais pessoais, mas sempre com a ideia de fazer coisas em conjunto e flertando com as possibilidades para isso. E aí, em 2016, a gente se reuniu com a Sônia Moreira, querida, que eu vi que ela estava aqui mais cedo, eu espero que ela esteja aqui. A Sônia, a gente tinha essa ideia de continuar estudando juntas, então a gente conversou com a Sônia e bolamos um piloto de uma oficina de tradução literária em que a Sônia seria a nossa mediadora. E, de fato, foi uma experiência maravilhosa. A gente traduziu um trecho de um livro que a Sônia já tinha traduzido e nos reunimos presencialmente para comentar as traduções. Então, ficou ali uma sementinha do que depois eu vou falar que é a nossa oficina de tradução literária. E aí, entre o término do curso e 2017, que foi quando a gente criou a Pretexto, cada uma, como eu disse, tocou seus projetos individuais. A Gabriela foi fazer o mestrado na PUC, na área de estudos da linguagem, sob a orientação da Maria Paula. Eu continuei com meus trabalhos de revisão e de tradução como freelancer, virei mãe de duas crianças maravilhosas nesse meio tempo. A Mariana largou a área de marketing de uma editora e passou a traduzir em tempo integral. E a Thais continuou tocando em paralelo o trabalho de uma editora e as traduções como freelancer. A gênese da Pretexto aconteceu em 2017, num momento em que as quatro estavam um pouco numa transição de carreira e a gente se reuniu para ver se a gente conseguia concretizar algo mais sólido no sentido de continuar nesse estudo continuado, nesse aprimoramento que a gente queria. Então, a ideia inicial era criar as oficinas que a gente gostaria de fazer e que a gente não via sendo disponibilizadas. A gente sempre pensou na ideia de uma casa para o tradutor. O nosso foco é bastante na tradução literária, mas não só, mas com esse foco também, um espaço onde o tradutor se sentisse aqui é a minha casa, aqui encontrei o meu lugar, encontrei a minha turma. E a gente sentia que havia uma carência no mercado de cursos livres, cursos que fossem mais curtos, fosse para pessoas como a gente, que já tinham feito um curso longo, uma formação, e talvez não tivessem ainda no momento de fazer um mestrado ou doutorado, e pessoas que não quisessem nada muito acadêmico ou quisessem experimentar para ver se gostavam da área. Então, a gente sentia que havia essa carência e, a princípio, a gente queria chamar outros tradutores para conduzir essas oficinas ou esses cursos. Então, a gente conversou com a Tereza Dias Carneiro, que é a nossa guru. A gente não cansa de falar o quanto a Tereza foi e é importante, continua sendo para todas nós quatro, é unânime. E a gente conversou com a Tereza já na sala, que a gente já tinha alugado para formar a empresa. E a Tereza, mais uma vez, brilhante, sendo mais uma fada madrinha, falou, bom, por que vocês não vão dar os cursos? E a gente estava o tempo inteiro pensando em quem a gente poderia trazer, e ela, na mesma hora, falou, não, vocês vão dar os cursos. E ela plantou essa ideia e daí a gente começou, bom, já que a Tereza está falando, vamos confiar mais. E foi esse grande e belíssimo empurrão da Tereza que fez a gente sentar e pensar como estruturar, mesmo de onde a gente queria partir. Então, foram nove meses de gestação. Literalmente, a Pretexto nasceu no 8 de março, a gente ficou muito orgulhada disso, de 2018. E, realmente, o nosso carro-chefe, desde então, é a nossa oficina de tradução literária. Então, em 2018 e 2019, a gente fez várias edições presenciais. Claro que a gente bebe muito de todas as fontes que a gente já... De todas as oficinas, afinal, fomos ratas de oficina, então a gente teve muitas experiências com o ensino. A gente brinca que a sala de aula é um dos lugares onde a gente mais gosta de estar. E a gente criou esse formato que a ideia era que fosse sempre muito horizontal, que a gente fosse mediar uma prática e um debate, porque a nossa ideia era que a gente também continuasse estudando, e não que a gente virasse, do dia para a noite, professoras e entrasse numa relação muito verticalizada, que não era a nossa ideia, não era o que a gente queria. Então, a gente bolou... Eram sempre quatro encontros semanais com duas horas de duração, e a gente se alternava em duplas, que a gente achou que essa seria uma boa dinâmica para conduzir. Essas turmas eram sempre pequenas, ali girando entre cinco a dez participantes, e a cada aula a gente mandava um trecho de mais ou menos 500 palavras para o grupo traduzir para o encontro seguinte, onde isso seria debatido. E nós todas também traduzíamos. Então, a gente também brincava que era a chance de a gente traduzir o que a gente queria, porque quem trabalha com tradução de livro sabe que nem sempre a gente pode escolher exatamente as coisas que a gente vai traduzir. Muitas vezes a gente recebe livros que não são exatamente os livros que a gente gostaria de traduzir, ou que sejam a nossa leitura pessoal. Então, ali era o lugar onde a gente falou, não, aqui a gente vai falar o que a gente vai traduzir. E a gente também teve a ideia, nesse primeiro ano, trazer tradutores convidados. Então, a cada mês a gente queria homenagear um dos grandes tradutores do nosso círculo e tradutores renomados, obviamente. Então, a gente, no último encontro de cada mês, a gente trazia esse tradutor convidado para falar um pouco sobre os textos que foram debatidos na oficina, mas também acabava sendo um papo sobre a carreira de tradutor, né? Era sempre muito descontraído e um clima muito entre amigos em volta de uma mesa conversando sobre tradução. Então, a gente teve a honra de receber a Rubens Figueiredo várias vezes na Pretexto, a Sônia Moreira, a Débora Lanzer, o Braulio Tavares, a Rejane Vinart, o PT Rissat e o Léo Alves foram alguns desses tradutores convidados desses primeiros oficinas. Então, aqui eu botei algumas fotinhos para vocês verem como que é o nosso espaço aqui em Copacabana, né? Essa primeira foto tem a Sônia, aqui tem o Rubens, aqui está o Braulio, aqui está o PT. Então, o clima era bem esse em volta de uma mesa e conversando sobre tradução com leveza e, ao mesmo tempo, com seriedade que o assunto merece. Além dessa oficina, a gente começou a pensar também em debates e palestras. Então, a gente criou um ciclo chamado Tradução em Debate, onde a gente trouxe profissionais da tradução e diários afins. A gente teve com o tradutor e o ator, então a gente trouxe a Cláudia Soares Cruz, que faz doutorado na PUC também, maravilhosa. Trouxe uma convidada, que é a Helena Barbá, que é atriz. A gente teve um debate sobre o tradutor e o editor, que é sempre um debate super prolífico e rende horas e horas de conversa. E teve um debate incrível também com a Tereza e a Márcia sobre tradução juramentada. A gente trouxe o Paulo Noriega, que vai estar aqui no evento hoje, também falando, com o diretor de dublagem, Felipe Drummond, falando sobre essa relação, essa dobradinha entre o tradutor e o diretor de dublagem. E, de novo, tivemos o querido Rubens falando sobre a tradução de Guerra e Paz, e é um privilégio imenso contar com essas pessoas incríveis. A gente também começou a participar não só como ouvintes, mas como palestrantes da Abrates. Então, em 2018, o Congresso da Abrates aqui no Rio, a gente apresentou um pouco esse modelo da nossa oficina. Em 2019, a gente propôs para a Abrates uma oficina pré-Congresso. Um dia antes do Congresso, eles fazem essas oficinas e a gente propôs um pocket da nossa oficina, como se fosse, e a gente traduziu um mini-conto da Lídia Davis. Foi superlegal. Tivemos 25 pessoas traduzindo ali na hora. Foi divertidíssimo, além de tudo. Além disso, a gente teve outros cursos presenciais diárias afins, introdução à literatura russa, tradução de diálogos, tradução para dublagem e legendagem, edição do livro traduzido, audiodescrição, escrita criativa para tradutores. Então, a gente estava sempre querendo ampliar essa nossa rede de colaboradores. Aqui mais algumas fotinhos do curso de introdução à legendagem. Aqui a gente teve tradução para o francês com a Maria, que mora na França e estava aqui no Brasil. Mais um curso com o Rubens. Aqui a Débora Lansberg, na primeira fotinho, fazendo um curso só sobre tradução de diálogos. E no final do primeiro ano, quando a gente já tinha feito mais de seis ou sete oficinas e já tinha rolado vários eventos ao longo do ano, a gente queria muito prestigiar as pessoas que fizeram, que participaram desses eventos do primeiro ano e também os nossos grandes mestres. Enfim, foi um evento que a gente chamou de Encontro de Gigantes. Então, a gente fez um bate-papo também informal entre o Rubens, o Rubens Figueiredo, o Sérgio Flaxman e o Braulio Tavares, que são grandes, que são gigantes. Não tem outro nome melhor para eles, mas gigantes, só no nome, mas pessoas super acessíveis e generosas que nos deram a honra de participar da nossa salinha e desse evento de final de ano. Bom, então, 2018 e 2019, a gente fez muita coisa presencial, foi um ano muito rico e de consolidação para a gente da nossa proposta. E, bom, como vocês sabem, veio a pandemia e acelerou os nossos planos. A gente já tinha planos de montar cursos online, isso já era um desejo antigo, porque sempre que a gente abria as oficinas presenciais, a gente tinha muita demanda de gente de fora que ficava com muita pena de não poder participar. Então, a gente já vinha pensando como que a gente ia fazer isso, porque a gente tinha muito receio de como transpor, transpor o nosso modelo, que era muito interativo, como que a gente conseguiria transpor ele sem ter o mínimo de perdas possíveis para o virtual. E, logo, nós que sempre fomos muito entusiastas do presencial, a gente se conheceu nos bancos da PUC, a gente acredita muito no encontro presencial, a gente, inclusive, isso era um dos nossos textos, no nosso site está falando da importância do encontro presencial e era a hora de se reinventar. então, a gente acabou acelerando os planos e conseguimos botar para rodar a nossa primeira oficina de tradução literária online que aconteceu em maio desse ano e foi muito surpreendente, foi assim, a gente ficou muito encantada com o sucesso mesmo, porque a gente abriu a princípio uma turma, a turma se esgotou em poucos dias, a gente teve mais 35 pessoas inscritas, a gente ainda estava tentando ver qual era o número máximo para esse novo formato e abrimos uma nova turma então para outros 35. Então, os nossos encontros que estavam acontecendo girando ali em plano de 5 a 10 pessoas, de repente, estavam com 35 participantes e foi muito rico para a gente e foi muito interessante de ver que a gente conseguiu de certa forma fazer isso, conseguiu reproduzir a interatividade do presencial no online, então, a gente achou que rendeu bastante, a gente ouviu muito o feedback das pessoas, a gente está sempre aberta para ouvir e para melhorar, então, os feedbacks estavam sendo muito positivos e gente de fora, gente de fora do Brasil, de outras cidades que jamais conseguiriam chegar aqui ao Rio para participar das oficinas e isso enriquece demais para a gente, fica muito mais rico para a gente, inclusive, então, em junho, a gente resolveu manter também a oficina, dessa vez, a gente fez o foco em diálogos e cada uma de nós conduziu um dia da oficina, em julho, e também em junho, a gente também teve duas turmas, em julho, a gente fez uma pausa da nossa oficina, mas a gente teve uma oficina de preparação do texto traduzido com a Laura Fogueira, que é maravilhosa, também foi super sucesso, rendeu super bem, funcionou muito bem, em agosto, a gente fez algumas lives com a Regina Lira e com a Regina Invernar, que a gente não fez na nossa oficina em agosto, e em setembro, a gente teve um evento específico para iniciantes, que a gente chamou de primeiros passos na tradução literária, uma conversa sobre o mercado, porque ao longo das oficinas, a gente sentia muito que faltava dar esse espaço, essa voz para os iniciantes perguntarem, são dúvidas muito recorrentes e comuns para quem está começando, a gente já esteve nesse lugar e às vezes é muito difícil encontrar essa informação reunida e esse debate franco e aberto, então a gente fez esse debate, tivemos 54 inscrições, foi super bacana também, foram duas horas dessa troca e a gente gosta muito de poder contribuir, como de alguma forma já contribuíram com a gente lá atrás só porque a gente tem um pouquinho mais de chão e a gente poder falar um pouco das nossas trajetórias e das nossas impressões sobre esse início da carreira e agora também nesse mês a gente está conduzindo a nossa oficina de tradução literária de novo, termina hoje, o último encontro é hoje à noite e a gente resolveu dessa vez traduzir um conto inteiro, geralmente a gente dá trechos variados de romances ou de contos e dessa vez a gente resolveu traduzir um conto curto do Mark Twain dividido em quatro encontros em breve em outubro a gente vai ter uma oficina de Memoque com a Val Ivonica que é uma honra também a gente vai ter a gente fica honradíssima de dizer que a gente vai ter um curso com a Regina Lira então assim é quase a gente está fechando assim também esse ciclo a Regina a gente já fez tantas oficinas com a Regina a Regina agora vai dar uma atualização de português para tradutores em novembro pela pretexto então a gente está super honrada de abrir nossas portas para esses profissionais incríveis que só vêm agregar aqui para os nossos participantes e vai ter também uma oficina de localização de jogos com a Mariane Lins que é algo que a gente nunca fez que é um mercado em franca expansão então em breve a gente consegue anunciar esses outros cursos bom já chegando mais para o final da apresentação a gente pensou se a gente fosse fazer um balanço desses últimos três anos de 2018 para cá a gente pode dizer e quem faz as nossas oficinas pode atestar isso que a gente está o tempo inteiro recorrendo a esses nossos ensinamentos de base a gente tem certeza de que a gente teve na PUC uma base muito sólida um solo comum que fertilizou de uma forma muito produtiva para todas nós então esse solo esse DNA da PUC ele está o tempo inteiro permeando o nosso trabalho a nossa condução das oficinas então a gente se sente no dia a dia passando adiante o que a gente já recebeu lá atrás em termos quase filosóficos sobre o que é traduzir sobre como é esse ofício sobre a seriedade do nosso ofício então a gente pisa demais na tecla do aprimoramento e do estudo a gente sempre fala não existe milagre é tudo feito com muito estudo e solidez então a gente reverencia muito essa nossa origem e a gente sente os reflexos dessas oficinas no nosso próprio trabalho isso que é o mais incrível a gente sempre comenta que a gente tem cada vez mais senso crítico e maior clareza sobre as nossas escolhas então a partir desse repertório dos outros desses textos todos que a gente lê todas as semanas a gente amplia por sua vez o nosso próprio repertório então a gente se sente cada vez aprimorando mais os nossos conhecimentos e isso é eterno e infinito a gente não quer parar nunca então a gente realmente a gente está fazendo o que a gente gostaria de estar fazendo lá atrás que é esse estudo continuado e eterno e a gente fica muito satisfeita de conseguir de ter conseguido atrair até agora a gente muito bacana então não só os profissionais que dão as oficinas e que dão as palestras lá para pretexto como os alunos a gente fica muito feliz de ver que são pessoas muito interessantes e interessadas então é cada vez ampliar essa rede nos dá uma satisfação enorme e isso também de receber na nossa casa virtual agora gente do país inteiro e de outros lugares do mundo também é riquíssimo para a gente quanto mais diferentes as experiências é melhor para todo mundo e outra coisa que deixa a gente muito feliz passados esses três anos é que a gente vê que as pessoas voltam para fazer as oficinas então os participantes da primeira oficina lá atrás aquela que eu falei que teve como tradutor convidado Rubens Figueiredo muitos deles participam hoje dos nossos eventos online tem gente que já fez cinco seis sete oficinas com a gente e não para então a cada nome que se inscreve nas nossas oficinas a gente vibra porque está dizendo que a gente está fazendo alguma coisa alguma coisa relevante pelo menos a gente está fazendo então a gente está indo por um caminho que está fazendo sentido para muita gente isso deixa a gente muito grata bom olhando para frente o que a gente pode dizer é que a gente quer continuar investindo no ensino da tradução muito nesse âmbito não acadêmico que é onde a gente está onde a gente começou e a gente quer continuar servindo também de porta de entrada para o mundo da tradução em geral e também para as sub-áreas específicas às vezes quem está começando não sabe exatamente se gosta se vai gostar de que área que vai gostar com o que se identifica com o que que não se identifica às vezes para você tomar a decisão de fazer um curso mais longo uma formação um mestrado você precisa antes passar por experiências mais curtas e ser picado pelo bichinho da tradução como a gente foi picada lá atrás a gente quer ser casa para o aprimoramento contínuo do tradutor independente do estágio de carreira onde ele se encontra então isso é outra coisa interessante de ver que às vezes a nossa oficina ela recebe numa mesma turma gente que nunca traduziu nada e gente que já tem 20 anos de carreira e essas pessoas dialogam entre si de uma forma muito harmônica e funciona assim a dinâmica incrivelmente funciona e tem professores que já vieram dar palestras ou já foram tradutores convidados que por sua vez fazem outras oficinas com a gente de um assunto que ele não domina que ele gostaria de conhecer mais então essa dinâmica de abrigar tanto quem está começando quanto quem já quer já tem anos de estrada e quer continuar se aprimorando isso dá muito essa noção de casa que tem lugar para todo mundo e a gente quer continuar também ampliando essa rede de colaboradores para cobrir cada vez mais áreas do mundo da tradução e isso é muito dinâmico como eu falei localização de jogos é algo que está super em ascendência então a gente está sempre aberto a receber essas pessoas que compartilham com a gente desse chão comum dessa noção dessa seriedade e dessa leveza ao mesmo tempo e dessa generosidade que a gente pessoas com quem a gente quer estar perto e que a gente pode abrir nossa casa também para recebê-las acho que é isso aqui eu deixo onde que vocês podem nos achar para quem ainda não segue a gente nas redes Instagram Facebook podem escrever também para a gente por e-mail procurar nosso site é isso obrigada imagina obrigada a você Débora por contar para a gente essa trajetória e esse seu trabalho tão bacana eu sei bem porque eu sou fã também e estou com vocês sempre que possível parabéns temos vários comentários elogiosos para as duas e perguntas muito precisas e interessantes eu vou passar a palavra para a Tereza ela é que vai moderar as perguntas vamos fazer uma meia hora de perguntas e depois quem sabe se der para responder todas a gente faz um intervalo antes da próxima sessão ok? Tereza? Oi estou aqui todo mundo me ouvindo eu tentei compilar aqui as perguntas para a Ana e para a Débora e bom eu já aproveito para agradecer o que a Débora falou nossa não fiz nada demais eu só dei uma ajudinha para vocês tomarem coragem para fazer o que fizeram mas nada demais vocês já são maravilhosos mas então vamos lá as perguntas para a Ana Ana olha tem uma pergunta aqui que é como foi a primeira vez que você interpretou ao vivo acho que você já disse um pouquinho mas se quiser complementar e pode juntar com a segunda pergunta que é que estratégias você usa quando você não sabe algum termo? bom então vamos lá pela primeira a primeira vez que eu fiz a TV ao vivo foi aquele discurso do Rose Garden do Bill Clinton e foi horrível na verdade foram juro foram dois minutos só e como eu falei eu estava grávida e eu estava super apertada para ir ao banheiro mas não podia sair do estúdio né aquele barrigão mas não dava para sair porque ele podia aparecer a qualquer momento e eu me lembro aquela coisa que eu falei no final da minha palestra sobre os erros e como a gente fica né se cobrando por erros feitos e nesse caso do Bill Clinton eu fiz um erro bastante grave até que ele acabou o discurso dele virou as costas e começou a caminhar de volta para a Casa Branca e aí foi aquela ai acabou né eu sentia aquele alívio aí o danado resolveu voltar e dizer que ele agradecia a todos for your prayers e eu oração não veio não veio na cabeça ao invés de dizer agradeço a todos pelas orações eu falei reza é completamente errado tipo reza forte meu irmão então foi horrível e aí eu falei mas por que que esse danado resolveu voltar logo naquela hora e justamente eu tinha feito um trabalho tão direitinho até aqui e fiquei anos até hoje você vê que eu me lembro disso então foi muito ruim mas isso acontece você a gente é intérprete eu acho que que a Débora vai concordar comigo que em termos de qualidade de tradução a tradução ao vivo né a interpretação é a que tem a pior qualidade né a tradução escrita você tem tempo para pensar você vai poder escolher aquela melhor palavra na interpretação você não tem essa oportunidade então aceita que você vai errar mesmo e não tem jeito né a outra pergunta é sobre as estratégias as estratégias quando a gente esquece primeira estratégia é não fazer isso que eu faço que é ficar se torturando por não saber bem aquela palavra e a gente com o tempo com a experiência você aprende a se acalmar e uma coisa que a gente sempre aprendeu na PUC é que a gente não vai fazer uma tradução palavra a palavra e isso ajuda muito especialmente quando você não sabe aquela palavra né a gente vai ouvir o que está sendo dito a gente vai entender o que está sendo dito e vai traduzir o que você entendeu e não a tradução palavra a palavra portanto se faltar um termo específico naquela fala você dentro do contexto consegue contornar mesmo que você não saiba qual é aquela palavra em português ou em inglês ou na língua que você estiver fazendo você vai encontrar dentro do contexto uma maneira de contornar explicar o que está sendo dito acho que a Rafa como foi minha professora e colega vai vai concordar comigo aqui né então uma outra pergunta Ana que diz o seguinte interpretar o Oscar ou interpretar ao vivo na televisão de maneira geral como temos visto nos debates presidenciais dos Estados Unidos é uma grande exposição para o intérprete para o bem e para o mal mesmo quando o resultado do nosso trabalho é bom sei que não existe 100% de perfeição alguém vai sempre vai ter alguém no Twitter ou no Facebook implicando com uma coisinha minúscula pedindo para desligar a tradução fazendo um comentário ranzinza e com frequência desinformado sobre o funcionamento da interpretação como você lida com esse tipo de comentário aquela de artista né eu não leio as revistas de fofoca no respeito claro que no início você fica você fica se torturando sem dúvida mas como tudo na vida e a experiência ajuda muito nisso a gente aprende a lidar com essas coisas eu sei que eu fiz o meu melhor trabalho e no estágio em que eu me encontro na minha carreira eu tenho reconhecimento por ser uma boa intérprete então eu me encho de autoestima eu me encho de amor próprio e digo isso acontece não é só no twitter no facebook ou onde quer que seja você tem até um sketch do porta dos fundos zoando a interpretação no Oscar vocês podem procurar que tem lá e assim a pessoa que reclama ah desliga a tradução olha só você tem a opção você pode ouvir em outros canais se você quiser ficar na Globo você vai ouvir com a minha voz se você quiser ficar na TNT você vai ouvir com a voz de outro colega e eu vou só exemplificar uma coisa que me aconteceu ontem aliás antes de ontem que eu acho só importante ressaltar isso em termos de profissionalismo eu semana há três semanas eu mandei para a Globo News o meu orçamento para a interpretação no debate presidencial e cobrando como eu falei para vocês três vezes a tarifa com três pessoas dois profissionais homem e eu fazendo a mediação tudo certinho mandei e eles decidiram que iriam fazer com os próprios jornalistas como foi ontem na Globo News feito inclusive pela colega Marita que é intérprete da PUC e fez muito bem o trabalho e aí na segunda-feira me ligaram da Globo News dizendo ai a gente mudou de ideia será que vocês podem vir amanhã ou seja 24 horas para fazer um debate presidencial e eu gente sou eu contra a Rede Globo eu virei sendo intérprete do Oscar sendo já trabalhado nas coisas todas que eu já fiz para a Globo News eu olhei para a Rede Globo e falei olha só isso seria um suicídio profissional eu jamais vou aceitar me colocar nessa situação e colocar dois colegas numa situação de aceitar um trabalho desse peso desse porte com 24 horas de antecedência se vocês quiserem estamos disponíveis para o dia 15 e o dia 22 mandei o orçamento revisado e estou aguardando a resposta vamos torcer para que eles aceitem tem mais duas perguntas Ana antes da gente passar para a Débora uma pergunta como o intérprete deve cuidar da voz Natália Tadei você que devia estar aqui respondendo essa pergunta eu faço eu estou com a voz um pouco rouca porque eu hoje comecei um trabalho muito cedo às seis da manhã e foram duas sessões eu tenho mais uma sessão daqui a pouquinho então eu sempre faço o meu aquecimento vocal que eu aprendi com as aulas na PUC e fiz outros cursos que as associações ofereceram então eu faço todo o meu aquecimento vocal aquela coisa faço mexendo o pescoço e tudo mais e eu faço um exercício vocês vão se divertir agora eu sempre tenho aqui junto comigo é uma espécie de uma rolinha de silicone e eu faço esse exercício aqui deixa eu pegar alguma coisa para ler aqui você bota arrim nos lentes e rala em uma eleição marcada por uma pandemia de proporções históricas isso ajuda você a articular melhor as palavras porque às vezes você fala correndo e ninguém entende nada e aí quando eu acabo eu tento fazer o meu desaquecimento meu arrefecimento vocal basicamente ficando calada e por fim Ana temos aqui uma última pergunta para você quais são as principais técnicas que você utiliza na interpretação eu sou a pessoa menos teórica tanto é que vocês viram que a minha palestra é bem mais assim da minha vida pessoal não é muito na teoria mas eu acho que meus dois anos na época era um curso de dois anos da PUC e a minha experiência de vinte e quatro anos me ensinam apenas a ter calma ter calma sabe respirar sempre você não entendeu aquela palavra você não fica nervoso pula e vai para a próxima frase respira e mantém o seu tom de voz não tem nada pior para um ouvinte do que aquele intérprete que está ali falando de repente ele está sabendo aquela frase direitinho e aí vem uma palavra que ele não sabe o que o intérprete faz ele se desespera e aí começa a tentar buscar aquela palavra pula pula e vai para a próxima você vai ter a chance de corrigir mais para frente de respirar mais para frente então a minha estratégia é muita respiração muita calma seja zen e acredita em você é muito difícil é um trabalho que todo dia é uma noite de estreia para o intérprete todo dia é uma noite de estreia é sempre um assunto novo é sempre um público novo às vezes é um colega novo nessa situação de interpretação remota são colegas que às vezes você não só não está vendo fisicamente como sequer conhece então é manter a calma isso é uma coisa que meus clientes costumam dizer nossa, é impressionante como é que você sempre está tranquila eu estou sempre tranquila claro que eu tenho muitos anos de profissão então eu digo isso até aí na sala quando vocês estiverem na sua aula fazendo a interpretação respira não é a morte se você pular uma palavra se você tropeçar segue adiante bom, a pergunta que surgiu agora de último momento é e se essa palavra for essencial para o entendimento sem dúvida aí essa é a grande desvantagem de você trabalhar de forma remota na cabine você tem o seu colega e o seu colega está com a mente livre para ajudar você o seu colega sempre vai encontrar uma palavra melhor do que a sua então não se culpe se você não lembrar e o colega lembrar aí o colega vai passar para a interpretação remota eu costumo manter um grupo um grupo não uma conversa em whatsapp com o meu colega e eu sempre falo no início da minha interpretação independentemente de eu ter vinte e tantos anos de experiência com o colega dois eu sempre falo por favor se tiver alguma palavra que você viu que eu tropecei manda pelo whatsapp manda por escrito porque ajuda muito então se aquela palavra faz muita diferença no contexto você vai usar uma palavra muito importante chamada elemento então este elemento e outras coisas assim até você ter tempo ou de fazer a pesquisa ou do seu colega passar então são assim dispositivo elemento são palavras neutras que vão te ajudar a ter tempo para pensar pesquisar e seguir adiante e às vezes você não sabe mesmo você simplesmente repete o nome na língua original para o seu público não perder totalmente o conteúdo Tereza deixa eu fazer um comentário que eu não resisto porque essa pergunta gente a resposta é assim exatamente o que você aprende no curso de formação de intérpretes que técnicas usar são muitas as técnicas desde mais gerais até mais específicas a Ana citou algumas mas existem várias outras e é exatamente o que se aprende como ser intérprete vai aprender a usar essas técnicas então a resposta é assim seria muito longa como ela falou daria um livro inteiro mas você pode bem fazer o curso em vez disso bom, vamos lá Tereza bom, agora para a Débora obrigada Ana pelas suas respostas aqui o chat está bombando aqui de todo mundo dizendo que você é maravilhosa e tal mas vamos passar para a Débora um pouquinho então Débora algumas perguntas aqui várias também sobre ser revisor freelancer como ir atrás dos clientes e como chegar mandar e-mail para conseguir alguma revisão em editoras tem como sermos revisoras exclusivamente de editoras como você faz para abordar as editoras obrigada Tereza eu comecei inclusive revisando como eu falei quando a gente quando eu comecei o curso da PUC de tradução eu já era revisora freelancer para algumas editoras os caminhos são muito variados não tem uma receita de bolo mas eu acho que passa tudo por profissionalização então sim quando eu é isso de buscar cursos pelo menos quando a gente não tem experiência pelo menos que a gente tenha algum respaldo curricular para a gente buscar trabalhos que não é fácil a gente fez esse evento sobre mercado no início do mês e foi justamente para falar sobre esses caminhos que é sempre uma pergunta constante como eu que não tenho experiência vou buscar um primeiro trabalho seja como revisão isso vale também para a tradução a revisão costuma ser uma boa porta de entrada nas revisoras para quem quer traduzir geralmente tem mais espaço para receber currículos de quem quer revisar ou fazer copydesk mas eu acho o que a gente falou muito nesse curso é que não dá para sair mandando currículos aquela coisa manda um e-mail genérico para uma editora sem conhecer minimamente o catálogo da editora sem fazer nenhum trabalho prévio então assim entender de repente hoje em dia tem tanta editora tem editoras menores até surgindo no meio dessa crise então entender minimamente o catálogo da editora fazer um e-mail não genérico mas específico para aquela editora e eu acho que é aprimoramento quando a gente faz um curso a gente não está só se aprimorando a gente está criando a nossa rede então não é à toa que no curso de informação da PUC eu conheci as minhas atuais sócias eu não só conheci as minhas atuais sócias como eu conheci os professores os professores nos conheceram vira e mexe tem um colega que trabalha em editora então a gente está fazendo vai participar de congresso vai criando a sua rede e não tem muita receita de bolo não tem muito não é um caminho fácil mas acho que a gente tem que ter muito critério na hora de mandar o currículo e critério na nossa formação cuidar entender onde é que a gente está se metendo também existem milhões de cursos surgindo entender quem são quem são esses professores não sair fazendo qualquer curso porque a gente está vendo um monte de formações surgindo e a gente fica muito preocupada porque parece que qualquer pessoa agora chama um curso de formação de tradutor espera lá às vezes você vai ver a pessoa quem são esses docentes então tem muito critério na hora de escolher os cursos que você está fazendo acho que passa por aí não sei se eu ajudei é sempre difícil essa pergunta Débora então tem duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só que é a respeito do futuro o que você espera do futuro para a área de tradução literária levando em conta o avanço da tecnologia possível substituição humana pela robótica juntada com uma outra daqui a 5, 10 anos ainda será o mercado promissor em que o tradutor vai precisar se adaptar barra desenvolver para não ser engolido pelo avanço tecnológico Obrigada Bom, a gente existe essa ideia de que a tradução literária é o último bastião ali onde as máquinas vão chegar por último para nos substituir mas, enfim porque ainda mais quando a gente começa a esmiuçar para quem começa a estudar mais tradução literária e ver todas as nuances todas as questões que você precisa se preocupar quando você está diante de um texto literário parece quase impossível que um dia uma máquina substitua eu acredito muito talvez eu seja um pouco ingênua nesse sentido eu não sou uma pessoa da tecnologia então talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso mas assim eu vejo, por exemplo eu sou a única dentre nós que não usa programa de tradução programa de memória de tradução para traduzir livro as outras três de nós utilizam já o MemoQ para traduzir livros e todas elas dizem que ajuda muito então assim é a gente não resistir à tecnologia mas saber usá-la a nosso favor então assim eu talvez seja um pouco mais resistente por uma questão de limitação mesmo tenho mais dificuldade do que elas três mas as três se beneficiam muito da Cat Tool para ajudar nos trabalhos então e eu sei que é uma limitação minha e eu vou correr atrás disso porque é inevitável assim não acho que a gente vai ser talvez não seja na nossa vida em que as máquinas irão substituir o nosso trabalho com tradução literária mas a gente vai ficar para trás se a gente não se inteirar minimamente dos recursos que vêm beneficiar o nosso trabalho inclusive de consistência eu por exemplo já traduzi alguns livros de não ficção com a mesma temática sobre Oriente Médio e eu tenho certeza que se eu tivesse usado a ferramenta de memória de tradução eu com certeza teria tido menos trabalho de manter a padronização de termos então eu sei exatamente que eu preciso correr atrás disso então acho que não adianta a gente ter uma postura catastrófica de que vamos ser substituídos mas também não ficar nessa eu não quero nem saber de tecnologia então tentar um pouco conjugar será que você me permite só acrescentar uma coisa porque tem uma parte de tecnologia importante também para a interpretação como a Débora falou a gente tem que se interar a gente não vai ser substituído por máquina a gente vai ser substituído por intérpretes e tradutores que sabem usar máquina e isso aconteceu comigo justamente desde o ano passado eu já vinha fazendo um pouco de interpretação remota eu já tinha investido em equipamento e em treinamento nas plataformas então na primeira semana da pandemia foi aquele pânico geral todos os eventos foram cancelados e eu só fiz chorar e ligar para minha mãe mas aí com duas semanas os eventos começaram a entrar e está entrando eu estou trabalhando muito mais agora do que eu trabalhava antes porque eu apesar dos meus 56 anos apesar de ter vinte e tantos anos de experiência investi em tecnologia ano passado para fazer o trabalho remoto e isso olha sem dúvida alguma está me ajudando muito eu recomendo que todos se mantenham atualizados com as novas técnicas e tecnologias e ferramentas ótimo posso só complementar também Tereza porque eu lembrei a gente faz tem muita gente que participa das oficinas e é de editora trabalha em editora e tem uma questão que é o seguinte às vezes o tradutor trabalha com cat2 mas as editoras em geral não fazem ideia nem do que é cat2 elas não sabem de fato tinha pessoas do mercado editorial no nosso grupo que não faziam ideia do que significa esse termo então assim também tem um pouco isso para quem trabalha em agência é uma realidade do cotidiano mas para quem está no mercado editorial você pode usar para se beneficiar do seu trabalho mas a editora não vai te cobrar isso e talvez nem saiba da existência mas não quer dizer que você não deva se atualizar como disse a Ana porque é para o seu benefício próprio Débora mais uma pergunta você contou que cada uma das integrantes da Pretexto vem de áreas distintas psicologia cinema etc você pode falar um pouco sobre a importância e a riqueza dessa bagagem anterior para quem trabalha com tradução muito boa essa pergunta é isso a gente tem a gente teve essa pergunta recentemente em uma das nossas oficinas de uma querida que já tinha seus 30 e poucos anos e ela falando bom mas eu venho de uma área que não tem nada a ver se eu não me engano era direito ou história isso não é uma limitação enfim e a gente acha muito pelo contrário isso enriquece demais você chegar a tradução com uma bagagem prévia é muito enriquecedor vou citar o exemplo da Mariana que vem da psicologia então imagina o quanto de bagagem prévia ela não traz diferente se ela chegasse direto na tradução sem ter tido essa carreira anterior e a gente como tradutora é isso que a Ana falou antes a gente se depara com os materiais mais variados para traduzir então assim a bagagem de vida é maravilhosa para o tradutor a gente tem essa chance de quanto mais experiência melhor então a gente não vai ser aposentado aos 60 anos porque a gente não serve mais muito pelo contrário então o que tiver vindo antes só vai enriquecer eu acho que não tem como ser ruim até para mim por exemplo que sou formada em administração que a princípio não teria absolutamente nada a ver o tanto que eu já traduzi de material de livros de business e que a minha e que eu tenho certeza que eu fiz um trabalho melhor por ter tido essa formação em administração que eu jamais imaginaria que eu poderia utilizar na tradução mas a gente sempre vai utilizar eu sempre digo que não existe cultura inútil para o intérprete ou para o tradutor você vai aprender uma coisa muito nova aquele dia com certeza você vai usar no futuro e é interessante que às vezes isso vai criar um nicho para você de tradução ou de interpretação numa determinada área então eu também minha primeira formação é economia e eu até hoje traduzo muita coisa de economia então acaba sendo um nicho para você quem também está na interpretação e é da área médica e foi para a interpretação depois lógico que vai se especializar na área médica então acaba criando uma oportunidade de criar ali um nicho em que você se destaca de alguma forma nisso nisso Tereza ah desculpa Rafa fala não eu queria lembrar também que os cursos de especialização tanto tradução quanto interpretação eles preveem exigem até uma graduação prévia né por definição graduação esta que pode ser em qualquer área do conhecimento todos são bem-vindos que eles serão formados como tradutores ou intérpretes e uma graduação em outra área traz essa bagagem toda aí que a gente está comentando então algumas pessoas perguntam precisa ser formada em letras não precisa ter uma graduação mas em qualquer área eu estava eu estava só completando aqui a questão do médico ou da pessoa que tem uma formação anterior claro o fato de eu ser bióloga na minha vida passada ajuda em algumas coisas mas é sempre importante ressaltar que você realmente não precisa ser da área para traduzir a área eu não tenho uma especialização tem alguns colegas que realmente falam assim olha eu não faço medicina eu gosto mais de fazer direito eu não tenho porque eu confio muito na minha capacidade de preparar glossários de estudar a PUC me ensinou a me preparar a estar sempre pronto então se eu recebo material ou mesmo que eu não receba eu sei fazer uma pesquisa e eu vou me preparar hoje de manhã eu estava falando sobre psoríase à tarde eu vou falar sobre enxaqueca amanhã eu vou falar sobre sabe Deus o que e eu vou ter vocês podem olhar aqui a minha volta eu estou com glossário para tudo tem post-it para tudo para cada uma das coisas que eu faço então você não precisa necessariamente se especializar pode se especializar mas não é uma necessidade algumas perguntas aqui eu acho que a Mariana já respondeu pelo chat que eram perguntas para a Debra em relação aos cursos que estão sendo oferecidos ou vão ser oferecidos houve alguns pedidos aqui por exemplo de tradução de francês ou de novos cursos de revisão por exemplo mas a Mariana já foi respondendo aqui conforme as perguntas foram surgindo como a Debra mostrou tem o site da Pretexto em que vocês podem vocês podem acessar e ver o que está sendo oferecido seguindo a gente pelo Instagram a gente está sempre também postando a programação eu acho que até seguir pelo Instagram e Facebook é uma boa porque a gente está sempre atualizando a programação e houve também várias perguntas aqui em relação aos cursos da PUC que a Lourdes também foi respondendo mas eu respondo também de forma mais geral os cursos de especialização em tradução e em especialização eles são dados pelo CCE que é a Coordenação Central de Extensão então se vocês acessarem o site da CCE PUC Rio é só jogar isso no Google vai aparecer lá tem uma lista de todos os cursos sendo oferecidos se porventura o curso que você tem desejo de fazer não estiver sendo oferecido com inscrições abertas no momento sempre há a possibilidade de você deixar o seu nome preencher um cadastro para quando aquele curso for oferecido os funcionários então da CCE vão entrar em contato com você então é bom visitar o site da CCE ver tudo que é oferecido e se inscrever como um possível interessado e aí você vai ser contactado no momento adequado eu só queria acrescentar Tereza e Rafaela Rafaela já mencionou que o curso de interpretação é semipresencial eu queria acrescentar que o de especialização em tradução é totalmente distância é online passou a ser online definitivamente então a gente tem agora a oportunidade daquilo que vocês estavam falando a Débora falou de trazer a experiência de outros lugares de pessoas de outros lugares que só tem a acrescentar de outras formações outros lugares então o curso de especialização em tradução agora é totalmente online definitivamente a distância bom gente eu acho que era isso agradeço muitíssimo a Débora e a Ana pela presença foi realmente maravilhoso e agradeço especialmente aos intérpretes de Libras que estão aqui nos acompanhando numa parceria firmada com a Agite associação de tradutores intérpretes e guia intérpretes de língua de sinais do estado do Rio de Janeiro dando apoio aqui durante todo o nosso evento com a interpretação para Libras eles vão continuar com a gente durante todo o dia e agradeço muitíssimo por essa parceria que vem se solidificando cada vez mais entre os intérpretes de Libras e os intérpretes de línguas orais então agradeço muito vamos agradecer também aos intérpretes invisíveis que são aqueles que estão na cabine fazendo inglês português esses estão escondidos na cabine é assim mesmo então obrigada a vocês também muito obrigada obrigada a todos temos um tempinho de um intervalozinho pois é vamos fazer um intervalo de 15 minutos a gente volta alguns minutos antes de 11h30 para a próxima sessão não precisa não precisa sair não precisa sair só fechar o microfone e a câmera só queria saber se a Débora e a Ana querem fazer algum último comentário antes da gente encerrar queria só agradecer mais uma vez pelo convite Rafa muito obrigada a PUC é minha alma mater e vizinha eu desço aqui em 400 metros eu estou na PUC e é sempre um prazer sempre que precisarem de palestrantes e tal para treinar o povo eu adoro vocês sabem que vocês estão de parabéns e parabéns a todos pelo nosso dia hoje isso aí muito bom também queria agradecer muito agradecer muito só tenho que agradecer a vocês a PUC é a nossa nossa casa obrigada aos intérpretes também é muito bom essa sensação de pertencimento a PUC a gente se sente assim fazendo parte de um grupo especial que bom obrigada gente voltamos daqui a pouco até já obrigada 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 e aí obrigada Obrigado.